Então, como eu havia falado no vídeo anterior, o que que eu vou fazer em Araiose? 2013, 2012, por aí, quando eu trabalhava de circo, eu passei em Araiose, ainda não morava com cocota. E aí eu conheci uma moça lá e tal, tive um relacionamento com ela, e eu fui embora, e que acabou que ela engravidou. Dizendo ela que era de mim, né? E aí, passaram-se sete anos, passaram sete anos, eu resolvi vir conhecer o menino, e aí eu registrei, registrei ele, devia passar um dia lá em casa e tal, certo? E aí eu tô dando uma força da maneira que eu posso pra esse menino, ele vai fazer, ele já tá com oito anos, vai fazer nove agora, e aí o que que eu vim fazer? Eu vim buscar ele, pra fazer o aniversário dele lá em casa, e pra que ele passe Natal e Ano Novo junto com a gente também. É estranho, não vou dizer que é normal, é, quando ele, a primeira vez que ele foi lá pra casa, que eu levei lá pra casa, e ficou meio estranho pra mim, sabe? Como se fosse assim, eu não conhecia ele, já há oito anos, e levar uma criança de oito anos lá pra casa como meu filho, eu não me senti à vontade, eu não sei te dizer, não foi assim, igual, é, com a cocotinha com a Dara, pelo motivo da convivência, que nós não tivemos essa convivência. E, tô tentando, tô tentando, né, tô tentando não, tô fazendo isso daí, levar ele, ter mais a proximidade, pra que a gente tenha mais afinidade como pai e filho. É, apesar de eu não tive pai, não fui criado pelo meu pai, não conheço, sei nem onde moro, nem se, se eu fui feito por cinquenta reais, mas o meu papel eu vou fazer. A cocota, ela apoia muito, ela sempre apoiou, e sempre conversei com ela, eu já tinha falado pra ela, sei que a gente se conhecemos, que eu tinha um filho aqui, um de Araioses, Araioses, então ela sempre apoiou, ela, é, às vezes ela que dá pro chão de ureia, sabe? Tu já depositou o dinheiro pro teu filho, e tal, aquele negócio, ela, ela que me cobra. Então aí, eles, como já foi lá pra casa, vou levar mais uma vez, e assim, até, né, a gente, como tomar aquela aproximação. Você deve, é, me entender, como é, que não, se torna meio estranho, quando você conhece a pessoa como filho, e essa pessoa já tá grande, tá? Ele já tá bem grandinho, com oito anos, é, mas a gente vai fazer essa aproximação mais, exatamente, tô levando ele pra fazer mais essa aproximação, tanto de pai e filho, como das irmãs dele, e ele vai conhecer também a Dara. Então é isso aí, gente. Eu tô aqui na estrada já, vim aqui na fazenda aqui, comer a coalhadazinha, eu gosto de coalhada pra caramba, e aí eu fui convidado pra vir comer a coalhada aqui. Fui convidado não, eu me auto-convidei, e aí já tô levando mais um leitezinho de gado, e daqui a pouco eu chego em Araioses, e vocês vão conhecer também um pouco de Araioses. É isso aí. Esse era o segredo. E vocês vão conhecer também ele, o Cristino, acho que é Cristino, Wagner e Cristino. Vamos lá, tamo junto. Tamo junto, meu povo, tamo na estrada. Vamos pegar já já aqui a BR aqui pra sair em Araioses. Alô, galera de Araioses, aquele abraço pra vocês aí. Vai, amigo, vai, amigo. Vem me na casa e comigo. De fome você não morre. Nós comemos buchada de bode. Nós comemos buchada de bode. Vem me na casa e comigo. Se tiver homem eu tenho dó. Nós comemos pirão de mucotó. Nós comemos pirão de mucotó. Vem me na casa e comigo. De fome não vai treinar um pouquinho. Eu sou o caçador de passarinho. Eu sou o caçador de passarinho. Menina, casa e comigo. Vai! Banda Menino da Rosa Vai, amigo, vai. Menina, casa e comigo. De fome você não morre. Nós comemos buchada de bode. Nós comemos buchada de bode. Menina, casa e comigo. Se tiver fome eu tenho dó. Nós comemos pirão de mucotó. Nós comemos pirão de mucotó. Menina, casa e comigo. De fome não vai treinar um pouquinho. Eu sou o caçador de passarinho. Eu sou o caçador de passarinho. Menina, casa e comigo. De fome tu não vai passar. Eu sou o caçador de fear. Eu sou o caçador de fear. Mais certa, conheci lá nas areias do riacho da floresta. Tão nega e tão bela. Da pele morena, cabelos compridos e pretos. Com roupinha de pinheara. Am, am, am. Nosso amor pra sempre. Am, am, am. Você é tudo que am, am, am. Nosso amor não vai ter fim. Liara, ei. Am, am, am. Nosso amor... Hoje eu amanheci com saudade. Eu vim na tribo minha índia pra poder te ver. Hoje eu amanheci com saudade. Eu vim na tribo minha índia pra poder te ver. Vamos, pai. Ó, com mistério. Minha índia, eu amo você. É isso aí, meu povo. Vamos chegar aqui, ó. De entrar em Araioses. Vamos aqui em Araioses. É onde o Wagner Cristino mora. Aí eu vou lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse rio aí é o mesmo rio lá que atravessa o rio Barnaíba. É a prefeitura municipal. Olha a igreja. Aqui no centro é bacaninha. Agora lá pra dentro, depois vocês vão ver. Estamos atravessando o centro de Araioses, Maranhão. O movimento aqui também é certo, meu pai. Movimentado aqui. Porque aquele asfalto aqui é só lá na entrada mesmo. Aqui, calçamento, tudo nas outras voas, tudo é calçamento também. Pedra. Paralelipípede. Aqui é movimentado. É pequena, beira de praia. Não, acho que é beira de praia. Não, beira de praia é turtóia. É, mas... Porra, água salgada também. É da hora aqui, ó. É, é isso aí. Cheguei aqui na rua do Rio Garoto. Diz que ele tá ansioso. Desde ontem que ele me espera, mas aí como eu fui pra Parnaíba, não deu, deu pra passar aqui. Passando agora. E aí, rapaz, vem aqui, rapaz. Já tá arrumado? Abre aí. Entra aí. Por quê? Ainda? Toma beça não, é? Beça, papai. Já te abençou, aí. Vai lá te apanhar. O cara do bem adentado aí. Alegria dele. Olha aqui que ele mora, gente.